Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn James e hoje eu vou falar sobre Age Shaming. Ficou curioso pra saber o que é isso? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para a fórmula da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí de como seduzir o seu crush. Algumas celebridades que são famosas aí desde a mais tenra infância, elas vão crescendo e envelhecendo aos nossos olhos. Envelhecer é um processo natural e biológico, você, eu, sua mãe, sua avó, todo mundo vai envelhecer. A única forma de parar isso é morrendo, né? Então, se você não quiser envelhecer, você teria que morrer. Como ninguém quer morrer, a gente quer continuar vivendo, então a gente vai envelhecer. O que acontece é que muitas celebridades, elas são submetidas ao que se cunhou aí como Age Shaming, que é o ato aí de você fazer um bullying à pessoa porque ela tá ficando velha e isso é ridículo. Recentemente, a atriz Glória Pires foi atacada aí na internet porque resolveu deixar os seus fios brancos. Ela é uma mulher maravilhosa, com uma carreira aí vasta, né? Bastante profícua e produtiva e foi atacada por algo estético, por algo físico, por algo naturalmente biológico. Por isso que eu não consigo conceber. Enquanto homens podem deixar os grisalhos, né? Como William Bonner, Richard Gere, e eles são chamados o quê? De charmosos. A mulher, quando ela fica com cabelo branco, ela é chamada de quê? De desleixada, né? Uma pessoa que não cuida de sua aparência, envelhecida, maracujá de gaveta. A gente precisa mudar isso. Deixe as pessoas envelhecerem em paz. A Xuxa também é comedida do mesmo mal, né? Direto eu fico falando das rugas dela, da idade que tá chegando, mas a idade vai chegar pra todo mundo. Deixe as pessoas envelhecerem em paz. É tudo que eu peço, é tudo que essas celebridades querem também. Porque o processo de envelhecimento já é debilitante por si só, né? Aí você vai se degradando aos poucos, vai caindo tudo, cai peito, cai bunda, o cabelo de fato vai ficando mais branco. Mas é algo natural que você também vai passar. Então por que fazer essas mulheres passarem por isso? O que mais me deixou aterrorizada foi que inclusive membros da própria família falaram pra ela não deixar o cabelo grisalho. Inclusive o marido dela que tem o cabelo grisalho. Isso que eu não consigo entender. Por que que os homens podem envelhecer, ficar com o cabelo grisalho e a mulher tem que ficar a vida inteira tingido? Veja bem, eu não sou contra se você optou por tingir o seu cabelo, entendeu? Quer tingir, tinja. Mas o que eu tô falando aqui é que as mulheres que não querem tingir o cabelo, elas têm o mesmo direito daquelas que querem tingir, entendeu? E de envelhecer da forma como elas bem quiserem, tá? Então vamos envelhecer de uma forma saudável, cuidando da gente. O fato de você não tingir o seu cabelo e deixá-los grisalhos, não significa que você é desleixada. Significa apenas que você optou por isso. E você tem todo o direito e eu vou defender o seu direito de deixar o seu cabelo grisalho até o fim. Inclusive o meu está ficando grisalho. Eu não sei o que eu vou fazer com o meu ainda, se vou deixar ficar grisalho ou se vou tingir. Mas eu quero ter a opção de deixar grisalho e ninguém encher o meu saco por causa disso, tá? Eu acho que existem outras coisas que a gente tem que se ocupar, deixa a vida do outro, para o outro cuidar. Você já tem a sua, né? No máximo que você pode fazer é adotar um gatinho, porque ele tem sete vidas e você vai ter a sua e do gatinho pra cuidar. Entendeu? Mas deixa o povo fazer aquilo que eles querem fazer, sabe? Eu acho que a gente precisa abraçar essas mulheres e abraçar essas escolhas e não criticá-las. Eu fico pensando em uma mulher do que late de Glória Pires, uma das maiores atrizes que o Brasil tem. Maravilhosa de ser criticada aí nacionalmente porque deixou o cabelo sem tingir, porque tá assumindo os seus grisalhos. Gente, eu não tenho palavras mais pra descrever tudo isso. E vocês de casa, o que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. E se você é mulher, eu quero também saber se você já decidiu se vai deixar os cabelos grisalhos ou não, tá? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative também o sininho aí pra você receber a notificação sempre que eu liberar um vídeo. Me siga lá nas redes sociais, dê like no vídeo se ainda não deu. E é isso aí, um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!